Gente, eu já mudei tanto de visual que eu aprendi o segredo pra chegar naquela cor incrível. E eu vou te contar. Só cabelos nutridos garantem uma cor perfeita. E só a minha coloração faz isso por mim. Novo Nutrice, de Garnier. A única com essa gota poderosa. E com o novo óleo Vitamina, que nutre o meu cabelo enquanto colore. E evita o ressecamento por até oito semanas. E nada de fios brancos, viu? Simples, né? Só com o novo Nutrice. Cabelos nutridos garantem uma cor perfeita. Cabelos nutridos.